Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Chegar junto aí galera, não se esqueça de deixar o seu like, deixa a sua curtida, muito importante aqui para o nosso trabalho, muito importante aqui para a gente. Também deixar o convite para o amigo Rubro Negro, que ainda não conhece o nosso canal, por aqui a gente vai debatendo as informações, notícias, análise tática, opinião sobre o nosso Flamengo, então aperta o botão vermelho de inscrever-se e chega junto. Esse vídeo tem um oferecimento do Ano Futebol, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o Ano Futebol para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola, resultados e notícias em tempo real, tem os melhores momentos, você pode buscar estatísticas individualmente sobre um jogador, enfim. É um aplicativo, o link do aplicativo está na descrição desse vídeo e é gratuito, tanto para Android quanto para iOS, pode baixar e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola. Galera, vamos falar sobre essa derrota do Flamengo, o Flamengo acaba saindo da Arena Corinthians derrotado, perdendo por 1x0 com gol contra do Rodinei, muito evitável, nós poderíamos estar falando aqui no mínimo, no mínimo, no mínimo, de 1x0, então o Flamengo ter conseguido um ponto que seria importante para o Campeonato Brasileiro, mas vamos passar por essa derrota, mas antes temos uma notícia melhor, né? A informação, ela inclusive sai há pouco, é que o Wendel vai conseguir, porque é obrigatório, ele vai conseguir essa liberação desse contrato, vai criar ali um hiato no contrato para ele conseguir ter uma liberação, um empréstimo, então ele vai sair do Zenit, e nesse 1 ano, 365 dias, ele pode então jogar em outro clube, saindo daquela condição que está acontecendo ali da guerra entre Rússia e Ucrânia, então possivelmente um novo contratado do Flamengo, em qualquer momento o Flamengo vai confirmar a sua contratação. O que eu vou pedir para vocês, então, aperta o sininho, porque aí quando sair a notificação do Wendel, a gente já traz logo um vídeo falando sobre ele, um novo volante, daí eu acho que vai ser um jogador importante, jogador de chegada, a gente já trouxe algumas qualidades, algumas valências sobre o Wendel, então clica aí na notificação para você receber, tá? A qualquer momento já foi acionado, o FIFA já teve autorização imediata, então o Wendel, em qualquer instante, o Flamengo vai anunciar a contratação dele, tá fechado? Bom, logo sim, agora vamos passar pelo jogo, com um jogo que eu acho que o Flamengo não fez um grandíssimo jogo, criou até algumas oportunidades melhores do que o Corinthians, o Corinthians também com muitos problemas, muitos problemas, o Corinthians também muito pobre, mas ali algumas soluções do Dorival pareciam que as coisas não estavam funcionando, ele tentou reposicionar, realocar, e não foi, não foi, as coisas não estavam acontecendo. Tem alguns, dentro do gol contra o do Rodinei, eu queria fazer algumas observações, tá? A primeira observação que chama a minha atenção, primeiro que o Adson, ele estava ali como um ponta pelo lado esquerdo, houve uma mudança do Corinthians, ele canhoto, consegue levar para o fundo, então ali, tecnicamente, já tem um erro, que é permitir, né, com que o canhoto, na perna forte, leve até o fundo e faça o cruzamento. Ele consegue fazer o cruzamento com facilidade, a bola circula pela área toda e cai para o lado direito, lado direito, que quando o Ayrton Lucas vai tentar fechar, também está com distância do Ayrton Lucas, o jogador consegue fazer um outro cruzamento, então a gente está falando já de dois cruzamentos seguidos, com muita facilidade para a do Flamengo, na segunda trave, aí vem o Rodinei, e o que faz? O que acontece é o seguinte, tecnicamente, a gente fizer uma exigência técnica, uma análise fria, a perna que o Rodinei tinha que cortar não era a perna direita, era a perna esquerda. Mesmo todo aquele resvalo pequeno ali no Fabrício Bruno, se ele tem a decisão de ir com a perna canhota, porque já que ele está frontal, o gol está do lado esquerdo dele, ele usa a perna esquerda, a canhota, ele vai afastar para fora da área. Se ele usar a perna direita, naquela condição que a bola veio, ele vai ter que girar o pé, foi o que ele tenta fazer, se ele quiser atirar de primeira, ele vai ter que fazer um movimento, que é um movimento teoricamente mais difícil, se ele toma uma decisão fria, de pensar da canhota, ele já afasta da direita, ou se ele vai tentar dominar, fica ainda pior. Então, tecnicamente, isso é uma decisão, a tomada de decisão era a perna canhota, para você afastar, e se você estaria afastando, que é uma perna externa para interna, não um movimento de externo para interno, para deixar de novo para externo. Beleza? Então, tecniciou. E uma outra observação, a terceira observação que eu queria falar é o seguinte, vamos imaginar que o Rodinei consegue afastar aquela bola ali, o jogo acaba 0x0. Hoje, não estaríamos falando da necessidade de um lateral direito? É sério mesmo? É verdade isso? Ninguém estaria falando da necessidade, a diretoria do Flamengo não acharia que tem necessidade, está todo mundo confiando no inconfiável? É sério mesmo? Tanto tempo já, pelo amor de Deus, né? Então, assim, porra, é desgastante, o Rodinei foi muito bem contra o Tolima, foi uma válvula importante, até mesmo nesse jogo contra o Corinthians, dentro daquele circuito que eu acho que não funcionou, a válvula estava sendo o Rodinei, mas é sério, que alguém confia ainda no inconfiável, confia no elo fraco, é isso, cara. Quando o Rodinei faz um jogo bom, tem que ser um alívio, é uma comemoração, mas junto com um alívio, quer dizer, neste jogo, ele não foi o elo fraco. Agora, pelo amor de Deus, então, assim, é meio que óbvio, né? A necessidade, não é porque ele errou também, pelo amor de Deus, mas, de qualquer forma, está aí escancarado. Mas vamos lá, foi o Flamengo que não foi tão bem assim, Matheus França, Vitinho e Gabigol lá na frente, eu acho que as coisas não funcionaram, passa também muito por desentrosamento, passa também por um garoto, no caso do Matheus França, que está muito separado, aí vem retornando, não tem entrosamento ali com os companheiros, estavam, em alguns momentos, meio que na paralela e isolados, né? Era só os três ali da frente, porque os três que estavam fazendo ali a meiuca, Thiago Maia, João Gomes e o Vitor Hugo, estavam mais próximos da linha defensiva, quer dizer, né? Dos quatro lá de trás, do que dos três lá da frente, inclusive quando era aquele apoio, quando precisava do apoio. Então ficava os quatro defensores, eles três, ninguém, e os três lá da frente. E os três lá da frente ali, as coisas não estavam acontecendo. O Dorival poderia ter promovido algumas mudanças, poderia ter tentado solucionar com outras maneiras, inclusive com os próprios jogadores que estavam em campo, se ele queria preservar, os jogadores que estavam no banco de reservas, como, por exemplo, o Vitor Hugo, estava fazendo um bom jogo ali pelo lado esquerdo, mas ele é um jogador ofensivo, ele poderia ter trocado com o Matheus França, com o Matheus França na base, e aí a gente está falando de base, né? O Matheus França também trabalha na linha do que o Vitor Hugo estava, e o Vitor Hugo trabalha na linha do Matheus França, então assim, talvez com um pouco mais de conhecimento e tal, não quisesse mudar, não quisesse readaptá-los, enfim. Poderia, poderia fazer essas mudanças, mas fato de que as coisas não estavam ali funcionando. E apesar de tudo, o Flamengo ainda criou algumas situações ali, o Cássio fez boas defesas e tal, mas de qualquer forma foi pouco, foi insuficiente para o Flamengo. No segundo tempo, o Dorival promove algumas mudanças, aí coloca alguns dos jogadores que estavam sendo poupados inicialmente, aí coloca o Pedro, coloca ali o Everton Ribeiro, para tentar criar alguma situação, coloca ali o Marinho e tal, e aí o Dorival coloca o Gabigol como meio que uma espécie de ponta ali pelo lado esquerdo, para o Marinho jogar na do lado, eu acho que sacrificou o jogador errado, aí com o Pedro mais por dentro, aí depois tem uma, enfim, cria uma situação no final, o Pedro acabou sendo ali meio que fomento, que aí entra o Lázaro e tal, não foi legal, foi um jogo tecnicamente abaixo dos jogadores do Flamengo, por exemplo, o Ayrton Lucas fez um jogo muito abaixo, então, esses laterais que é tão necessário para essa circunstância desse jogo, fazer um jogo abaixo desse jeito, tecnicamente o Ayrton foi muito mal pelo lado esquerdo, então, se recentemente nós havíamos falado que o Flamengo teve boas soluções e boas execuções, esse jogo não teve boas soluções e piores ainda execuções, entre essas, uma decisão, tomada de decisão, e ali um gesto técnico, com felicidade, enfim, do Rodinei, que acaba marcando o gol contra, num jogo que poderia ter acabado o empate, o Flamengo poderia ter ali somado um ponto fora de casa, dentro da normalidade, porque o Corinthians não fez absolutamente nada, inclusive alguns números do Corinthians tinham mais empobrecimento, até mesmo antes de sair o gol, não fazia nada, não fazia nada, mas o Flamengo sai, a realidade é essa, o Flamengo acaba saindo derrotado. Sobre a galera falar, que tem muito, sobre o poupar, não poupar, ainda é bom ver o que o Flamengo vai fazer, fato ali que tentou preservar alguns jogadores, a gente não sabe se tem, dentro de um aparato da fisiologia, o que é mais fato que o Flamengo acaba poupando nesse intervalo entre jogo de Copas, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e acabou, preservando ali alguns jogadores, a gente não sabe ainda qual o respaldo que a fisiologia deu para isso, ou se é exclusivamente uma decisão de gestão, ou exclusivamente uma decisão técnica da comissão técnica. Mas vamos lá, a gente vai ter mais para frente, mais capítulos como esse, aí sim, a gente vai poder entender qual vai ser esse planejamento do Flamengo, o que o Flamengo pensa para essa temporada. O que a gente vê e que precisa de um erro tão grosseiro, tão infantil, técnico, tomada de decisão do Rodinei para entender que há uma necessidade de contratar lateral direito. Nossa. Então é isso, galera. Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.